Há três anos, esta estudante denunciou o assédio que teria sofrido de um professor de química no colégio universitário. Depois de uma aula de química, que aconteceu no período do despertino, da tarde, quando eu cheguei em casa de noite, tinha uma mensagem dele no meu Facebook me abordando. Você gostou da aula de química hoje? Eu falei sim. E ele, é que eu fiz ele especialmente para você. Vamos sair comigo, eu quero te conhecer. Na época, ela tinha 15 anos e estava ingressando no ensino médio. O caso foi parar na direção geral da escola. O pai da adolescente fez a denúncia na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, mas a única providência tomada foi a mudança de sala. No final do ano passado, uma nova denúncia de assédio contra o mesmo professor chegou à DPCA. Na época, a direção da escola abriu um procedimento disciplinar administrativo e afastou o docente das atividades. O problema é que, com o início do ano letivo de 2019, o professor voltou à sala de aula. E provocou uma reação dos alunos. Por meio de uma nova portaria do dia 18 de fevereiro, a Universidade Federal do Maranhão resolveu afastar novamente o professor das atividades docentes sem perder a remuneração. A universidade reiterou que repudia veementemente qualquer prática de assédio considerado inadmissível em qualquer circunstância. A denúncia feita no final do ano passado ainda espera novas provas para que o professor denunciado possa ser chamado para depor. A gente primeiro está fazendo esse levantamento, juntando essas provas, para em seguida chamar o professor para prestar os seus esclarecimentos e encaminhar o inquérito concluído para a justiça. Ela ressalta que é fundamental para as investigações a denúncia de outras vítimas. E a gente faz a solicitação de alunos que tenham sofrido e passado por essa situação que compareçam à DPCA porque vai ajudar e instruir bastante a nossa investigação. A gente está colocando isso como uma denúncia de fato porque são vidas, são vítimas e somos nós mulheres. A gente está colocando isso. A gente está colocando isso.